Olá! Vamos falar hoje de memórias, né? Memórias que a gente não queria ter, lembranças que são doloridas. O que a gente faz com isso tudo? E tem alguns tipos de memória. Tem memória que, apesar de ser bastante dolorida, elas não causam alteração no seu estado psíquico, digamos assim, no seu estado emocional. E tem lembranças que parece que não são tão ruins assim, mas são essas que estão ali agindo, te modificando internamente, te tornando uma outra pessoa que você não precisava ser, que você não foi, mas são muito mais fortes, apesar de parecer que são bobinhas. Vamos falar sobre isso? Porque eu acho, assim, bem interessante esse assunto. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento, e a cada vídeo dá pra você um exemplo de temas com os quais você pode contar com o psicólogo. Você pode levar pra uma terapia, se trabalhar, se entender, quem sabe mudar alguma coisa em você. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link aqui, pelo WhatsApp é mais prático de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, online, presencial, todos esses detalhes. Então vamos lá. Eu creio que existem três tipos de lembranças doloridas. Tem os traumas. O que são traumas? Todas as coisas muito ruins que aconteceram com você, que quer você ter identificado no momento, né, de que aquilo foi muito ruim. Algumas coisas são muito claras. Quando uma pessoa te agride, quando uma pessoa te bate de criança, por exemplo, até de adulto, né? Mas quando você se sente injustiçado, desprezado, ignorado, rejeitado, são situações muito ruins que na hora você já pode perceber que aquilo foi muito ruim, ou às vezes não identificou, ou por informações contraditórias, ou porque foram te convencendo de que aquilo era pro seu bem, ou de que adultos fazem isso mesmo, então você tem que aceitar. Porque conforme a idade, as informações que a gente tem sobre a vida ainda são um pouquinho falhas. A gente vai meio que percebendo com o tempo, né? Mas de todo jeito, os traumas são essas lembranças, coisas que aconteceram com você, que deixaram marcas negativas no seu modo de sentir, no seu modo de viver, a partir daquele momento, a partir daquele acontecimento. Então, vou dar exemplo de situações onde... Aconteceu comigo. Situações onde, na hora, não caiu a ficha de que a coisa era tão ruim assim, mas deixou uma marca, deixou uma impressão muito ruim. E interessante que ao longo do tempo, coisas que aconteceram há 50 anos, até hoje eu lembro. Até hoje eu lembro daquilo e lembro da impressão, da informação que aquilo me deu a meu respeito. Por exemplo, uma situação. Eu era pequena, não lembro a idade, devia ter uns, sei lá, uns 7, 8 anos. Fui brincar na casa de uma amiga, que era vizinha ali do lado, e na época era muito tranquilo a gente sair de uma casa e ir pra outra, circular na rua ali em pequenos trechos. Então, eu fui pra casa da amiga, aquela coisa, né? Se avisa pra mãe, ah, tô na amiga, tis. Ah, tudo bem, conhece, conhece a família, né? Vai, deixa, vai com tranquilidade. Tô lá brincando com a amiga, a casa era meio grande, e uma hora não encontro mais ela, né? Procuro num cômodo, no outro, num encontro. Aí, o tio dela tava sentado no sofá. Aí, vem aqui, senta do meu lado. É forte o que eu vou falar, mais ou menos forte. Pode ser que acione algum gatilho aí pra você. Se você percebe que você já tá meio sensibilizado, dá uma puladinha nessa parte do vídeo. Mas, enfim, né? Vamos lá. Ele senta aqui. Eu sentei ali do lado, daí ele vira pra mim e fala assim, ah, você sabe beijar? Na hora já bate aquela, uma estranheza, né? Como é que um adulto vem falar isso pra uma criança e perguntar? Porque toda a sensação que eu tinha de beijo, antes de chegar nos parentes, dar um abraço, receber um beijo, né? Na testa, na bochecha, e era tudo... Então, aquela colocação, aquele suspense que fez ali com a pergunta, já me deu toda a sensação que aquilo era muito estranho. Só que eu tinha toda a informação de que você tem que obedecer adulto. Adulto te mandou fazer uma coisa, você faz. Então, um adulto mandou eu sentar ali no sofá, e eu sentei. E como eu tava muito estranha naquela situação, eu comecei a me fazer de boba, eu estava boba mesmo ali. Eu só falava, ah, o quê? O que você tá falando? E ele insistindo, aí chega uma hora, ele fala, ah, você é boba mesmo, sai daqui. Aí eu saí. Eu saí na hora que ele autorizou. Eu não saí antes, apesar de estar muito desconfortável. Por quê? Porque era uma pessoa que tinha toda uma conversa ali na família, de ser uma pessoa muito legal, de ser uma pessoa muito bacana, de ser muito inteligente, de fazer isso, de fazer aquilo. Tinha uma delogio. Eu nunca contei isso pra ninguém. Apesar disso ter me marcado, e marcou como? Com toda uma sensação de refém, de ter que se passar por boba, pra... E quantas pessoas, quantas mulheres principalmente, meio que não levam uma vida assim, aboalhada, porque... Não pode, né? Não pode se colocar. Porque se fizer alguma coisa, só vai trocar o nome. De boba vai ser pra barraqueira, de boba vai ser pra chata, e eu tenho a segunda história, que é a história da chata. Então, isso é um trauma. Ah, Marisa, mas foi tão pouco, acabou nem acontecendo nada. Aconteceu psiquicamente, psicologicamente, emocionalmente, aconteceu muita coisa dentro de mim. Aconteceu toda essa sensação de que... Eu sou refém. Teve terapia depois pra trabalhar esse negócio. Teve terapia, claro. Né? Mas toda essa sensação de que você é refém, você tem pessoas mais fortes, tem pessoas que você não pode nem abrir a boca pra falar contra elas. Apesar de você estar se sentindo muito desconfortável, apesar de você não entender por que que aquilo tá muito desconfortável, não dá, você não tem pessoas que vão te acolher, que vão te ouvir e entender o quanto que aquilo foi ruim. E aí, eu teve uma outra segunda situação, que foi a prova. Que não vou ter mesmo situações, pessoas que vão me entender nas minhas necessidades, nas minhas... Né? No que eu preciso ali de acolhimento. Aí, a segunda situação, já passaram alguns aninhos, teve uma festa em outra amiga, que era a filha da... amiga da minha mãe. Me levaram na festa, me deixaram lá, aquela coisa só de criança, aí no final da festa vem buscar, tá bom? Né? Acabou a festa e eu tinha levado uma bolsinha nessa festa e... bolsa de criança, não tem nada dentro. Eu botei umas fotos e uma foto da minha mãe, uma foto já de alguns anos. E... esqueci. Na hora que eu vim embora, esqueci a bolsinha lá. Aí, daí falei pra minha mãe, minha mãe ligou pra amiga dela, ela esqueceu a bolsa. Ela fala, tô pra passar aí esses dias, vou tanto, tá passando aí, eu te levo. Levou. Passou uns dias, chegou lá com a bolsa, na hora que eu abro a bolsa, cadê minhas fotos? Aí, eu peguei. A foto da tua mãe, tua mãe é minha amiga. Então, eu tenho direito, né? Eu peguei. Eu falei, não, você não tem direito. As fotos eram minhas, estavam dentro da minha bolsa. Você não tinha nem direito de abrir a minha bolsa. Ah, que isso? Deixa de ser chata. Para de insistir. E eu não tinha minha mãe ouvindo aquilo, eu não tive defesa, não tive de falar, não, é dela mesmo. Peraí, cadê? Tudo bem que nós somos amigas, te dou outra foto, aquela era dela. Não. Ficou como uma criança chata. E aí, eu assumi que eu era chata. Todas as vezes que eu vi essa mulher por um bom tempo da minha vida, hoje nem sei se ela é viva ainda, mas é capaz de se eu encontrar, é capaz de eu falar de novo, cadê minha foto? Todas as vezes eu fiz isso, eu perguntei, cadê minha foto? Você não vai devolver? Por que que você levou? E o tempo todo eu ouvi, mas você é chata mesmo, hein? Ih, mas que insistência. Ih, mas... Aí eu assumi, eu sou a chata. Teve um lado bom? Que a partir daí, todas as vezes que alguém me chamou de chata, eu falei, não sei, não sei se eu sou chata mesmo, se eu tô sendo chata aqui, se eu tô sendo inconveniente, o inconveniente tá sendo o outro. Eu perdi essa referência. Eu tive que aceitar que tava sendo muito chata naquela situação. Então, isso me modificou, emocionalmente, psicologicamente, de novo, negativamente, a respeito da minha visão de mim mesma, né? Também já trabalhado em terapia, tá tudo bem agora, mas são exemplos pra você ver como situações, aparentemente bobas, situações que foram presenciadas por outras pessoas com quem, em quem você confia, com quem você conta, ainda assim, ninguém achou aquilo ruim. Mas que... Por que que eu tô dando esses exemplos das coisas mais sutis? Porque as óbvias são muito óbvias, né? Não preciso dar exemplo de situações que são tão ruins, que te marcou, que te... Todo mundo entende. A sutis é que a gente precisa dar uma destrinchada pra perceber porque é possível que você esteja passando por cima das suas memórias que foram ruins pra você, mas ninguém achou, mas afetou tua vida, te modificou. Dali pra frente, te modificou. Tá. E tudo isso pra dar o primeiro exemplo, né? Das lembranças doloridas, que são os traumas. O segundo, são as situações ruins que só deixam... Como se fosse só, né? Mas deixam lembranças, mas não deixam traumas. Ou seja, você lembra, você reconhece, você identifica como uma situação ruim que você passou, mas aconteceram das duas uma. Ou você foi acolhido, te atenderam, te... te ofereceram ali o que você precisou pra passar por aquela situação. Ou você teve condição de reagir. Reconhece que foi ruim, mas você conseguiu. Você se defendeu, você falou, você fez, se aconteceu, alguma coisa ali você fez. Então a memória, a lembrança da coisa ruim fica, mas emocionalmente te fica mais leve porque teve uma sustentação dessa situação ruim. Por exemplo, uma situação de uma história que eu li há um tempo atrás, de uma menina que foi abusada pelo porteiro do prédio e na hora ela já subiu pra casa dela, já contou pros pais. Na hora os pais falaram o que que é isso, né? Já desceram, já pegaram, já chamaram a polícia, já fizeram tudo que tinha que fazer. Então a memória da coisa ruim ficou. Mas toda a sensação de que, nossa, eu tenho pessoas que estão aqui por mim, eu tenho pessoas que estão me protegendo, com quem eu posso contar, pessoas que eu posso abraçar, que eu posso ficar tranquila. E isso deixou uma memória ruim. Claro, ela lembra do que aconteceu. Não foi legal, mas emocionalmente ela não carrega o peso, ela não se modificou psicologicamente por conta desse fato. sequelas. Não teve essas sequelas, apesar de ter a lembrança. E os lutos? Lutos são situações boas que deixaram de existir e deixam saudade, né? A dor acontece pela interrupção de uma coisa muito boa. Uma coisa que agora tá fazendo falta e a pessoa pode perceber que aquilo é impossível de ser substituído. Nunca mais, por exemplo, uma pessoa. Você não vai substituir por outra. Você pode conhecer outras, mas não é a mesma pessoa, né? Por exemplo, a perda de uma pessoa querida, a perda de um pet, a perda do emprego, uma mudança de lugar. Tudo isso pode deixar um luto. A gente pode ter luto por qualquer coisa. Claro que tem alguns lutos que são mais complexos. Luto por pessoas são muito mais complexos do que luto por lugar, por emprego. Mas tem toda essa situação e o luto pode ser trabalhado, ele pode ser amenizado com o tempo, pode ser trabalhado com a aceitação dessa nova realidade, de entender que essas coisas acontecem, mas você tem forças para lidar com ela, para continuar sobrevivendo a elas. E a lembrança vai estar sempre presente, ela vai sempre voltar. Quando você ouvir o nome da pessoa, quando você passar num lugar que te remete a essa pessoa, quando você conhecer alguém que te lembra de alguma forma, a lembrança volta. Tem algumas pessoas que dizem que o luto nunca acaba, mas ele pode ser amenizado, pode ser trabalhado, a aceitação é bastante importante. Então, o luto é uma outra dor, é uma memória que a gente queria ter a memória, mas não queria ter a dor, não queria que existisse essa situação, mas enfim. Agora, o que fazer com essas memórias ruins? E eu vou começar pelo que não fazer, que aí dá pra gente entender. Primeira, não tentar impedir que essas memórias surjam, que por um lado é uma luta perdida, tentar não lembrar de alguma coisa, você não tem esse comando assim, de desligo. E mesmo quando a pessoa deixa de lembrar, ela só não está lembrando aqui assim formalmente, ou conscientemente, conscientemente, mas inconscientemente a memória está ali, ela está acontecendo, ela está existindo. Isso te leva a só sentir mais ainda dentro de você, você fica criando, é um não direito de sentir, de não ser você, de não viver o que você viveu, o que você passou, principalmente nas memórias traumáticas. O outro é não fazer de conta que não foi tão ruim assim, muitas vezes a defesa da pessoa é contra argumentar, ah, mas não foi tão ruim, é que nem os exemplos que eu dei, eu passei um bom tempo da minha vida falando, ah, não foi tão ruim assim, vai, ah, não, você tem que aceitar o quanto que te afetou, pode, essa mesma situação pode ter acontecido com outra pessoa, e para outra pessoa não ter sido cada um é um, respeitar o teu sentimento que você viveu, que você passou, sequelas que ficaram para você, é super importante, então não faz de conta não que não foi tão ruim assim quando tem, porque a dor ela precisa ser vivida, ela precisa ser sentida, precisa ser respeitada, você precisa saber que ela existe, porque quanto mais você bloquear, mais ela vai ficar debaixo do tapete, criando um calombo, te fazendo tropeçar toda hora nesse calombo, né, então, negar o teu sentimento é negar você mesmo, é negar a tua história, é negar quem você é, e essa dinâmica de negar o sentimento é muito comum na mulher guerreira, pode ser o homem também, mas eu vou dar o exemplo da mulher guerreira, homens em outras situações que não são tão comuns como nesse caso específico, mas homens podem viver também essa situação de ser super enaltecido, ser super não sei o que, por uma coisa que na verdade ele está sendo abusado, né, a mulher guerreira é aquela que faz tudo sozinha, aquela que às vezes ela é sozinha no meio da família, a família está ali, existe, mas ela vai trabalhar o dia inteiro, chega cansada, ainda tem tudo de novo para fazer, ainda é responsável por olhar a lição, por saber se tem as compras para fazer ou não, eu lembro que uma vez eu tive uma discussão das compras, né, ah, mas me dá a lista que eu faço, eu falei, meu, pegar uma lista de compra e ir no mercado fazer as compras e trazer é o de menos, isso é a parte mais fácil, é até gostoso, isso até eu gosto de fazer, me dá uma lista pronta, vai lá, vai ficar me divertindo no mercado, isso é até relaxante, o difícil é ficar atenta ao que está acabando, ao que precisa comprar de novo, ao não deixar faltar alguma coisa porque esqueceu, porque não anotou, a ver se aquilo realmente precisa comprar de novo da mesma marca, do mesmo tipo, se realmente foi bom, se só atrapalhou, todas essas administras, é muito mais cansativo do que pegar uma listinha pronta e fazer, e essa administração de olhar tudo que tem que ser feito, olhar de como vai ser feito, de quando vai ser feito, é muito desgastante, é muito invisível, porque visível é a pessoa que pega a lista e vai no mercado, chega com as compras, aí todo mundo está vendo, agora, o invisível é ficar dentro de casa administrando, percebendo, observando o que falta, o que precisa, de como vai ser feito, tudo isso, e aí as pessoas negam as próprias necessidades, aceitam o título de guerreira, se orgulha deles, e quando ela faz isso, ela está romantizando um abuso que ela está sofrendo, uma falta de rede de apoio, às vezes a rede de apoio não existe mesmo, às vezes tem que ser ela com ela mesmo, mas ainda assim, reconhecer que aquilo está acima do que a média das pessoas costumam suportar, é uma realidade, as pessoas têm medo de aceitar isso, por isso que bota o alto título de guerreira, porque acha que lá inconscientemente, não vai aguentar, não vai suportar, não vai levar, vai deixar de fazer, mas não, a gente precisa parar de romantizar esse peso exagerado e parar de negar essa verdade que muitas vezes é dura demais para ela aceitar, para encarar, para olhar para ela e ver que ela existe, né, e aí a pessoa, ela até acha que se ela se autodenominar guerreira, finalmente ela vai ser reconhecida, finalmente as pessoas vão falar, nossa, olha, parabéns para você, nossa, quanta coisa que você, só que no fundo as pessoas falam assim, pensam, às vezes até inconscientemente também, pensam, ah, é guerreira, ela consegue tudo, pode dar mais tarefa lá que aguenta, vai tudo bem, então às vezes é um tiro, né, que sai pela pulata, não funciona nem um pouquinho e aquele medo, né, por que que se autodenomina guerreira? Porque se reclamar, porque se botar a boca no trombone, vai ter aquele bando de gente falando reclamona, chata, quando não é chata, quando não é reclamona, quando está pesado mesmo para ela, percebe? Volta lá no começo, pega meus exemplos que eu dei de ser chamada de chata, o medo de ser chamada de chata é que faz a mulher carregar muito, ou a pessoa vai muito mais do que ela devia, do que ela precisava carregar, aí não distribui, leva sozinha, então pensa nisso, vamos trabalhar as lembranças, né, as memórias que a gente não queria ter, mas a vida é cheia de reveses, de altos e baixos, e fazer de conta que não existe, ou ficar tentando amenizar, não te ajuda, eu sou totalmente a favor do trabalho de encarar, de olhar para essas situações, a terapia às vezes tem esse lado sim dolorido, mas é necessário fugir disso, que tem gente que fala, ah, não vou fazer terapia porque eu vou ficar lembrando de coisa que eu não quero mais lembrar, você não quer lembrar, mas a coisa está aí atuando, está aí te afetando, está modificando a tua vida, eu acho que na hora que você encara, que você aceita, que você se dá o direito de viver o teu sentimento que está aí dentro, você se dá o direito de olhar para ele e deixar ele acontecer, tanto é um respeito a você mesmo, aos seus sentimentos, como a possibilidade de você ver que você sobrevive, tanto é que você está sobrevivendo até hoje, e que você pode fazer alguma coisa com isso, você pode, às vezes, alguma coisa concreta mesmo, alguma atitude, alguma coisa que você vai mudar na sua vida, na sua atitude, jeito de lidar com as pessoas, com as coisas, enfim, ou um modo de olhar para você mesmo, mas isso vai mostrar que você tem muito mais força do que você pensou que tinha, você está aí fazendo de conta que tem uma força quando na verdade ela está aí, ela existe mesmo, pensa nisso, vamos trabalhar essas memórias ruins, obrigada por me ouvir.